Itapema FM apresenta Joinville, attention atem! Monstres, soltem, delífigos! Frank Stein, medo de quem? Um espetáculo infanto-juvenil da Dionysus Teatro, direção Oswaldo Gabrieli. Estreia dia 1º de junho, às 20h, no Teatro Juarez Machado. Temporada de quarta domingo. Informações 3432-6654. Promoção Clube do Assinante, A Notícia. Promoção Clube do Assinante.